Onde é eu fui para a night, o chico estava lá no club E eu cantei para ela, ela não acredita This is a ampuri Timbile, estou a ficar com o filet Tua voz veio de onde, e disse vendo-me o carrongue Minha voz não é de congo, vendo-me o carrongue People pensa que é panorrom, mas é só Timbile, Timbile Isto é Zion Nation Minha voz não é de congo, vendo-me o carrongue People pensa que é panorrom, mas é só Timbile Isto é Zion Nation Minha voz não é de congo, vendo-me o carrongue Minha voz não é de congo, vendo-me o carrongue Minha voz não é de congo, vendo-me o carrongue Minha voz não é de congo 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 A gente vai se empenarar A gente vai se empenarar A gente vai se empenarar A gente vai se empenar A gente vai se empenar A gente vai se empenar Muito eita, muito eita Me apoi Quantos homens assim? A gente vai se empenar As meninas estão fracas, let's go Vamos lá, gente, vamos lá Não estamos homens Eu estou com os homens Eu estou com os homens Ok, vamos lá Let's go, gente Let's say, yeah, yeah, yeah What a finna Oh, 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 oh What a wind time, what a wind time What a wind time Ela não se sente Oh, 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 oh What a wind time, what a wind time What a wind time Obrigado! Obrigado!